Nesse vídeo eu decidi compartilhar com você o que eu faria hoje apenas com o meu conhecimento, com zero investimento e zero networking em acessos, apenas com o meu conhecimento. Quais seria o exato passo a passo que eu realizaria para criar uma agência de marketing digital e faturar 50 mil mensal em tempo recorde. Eu acredito hoje que com o meu conhecimento eu conseguiria chegar nessa marca no máximo 3 meses, mas talvez você leve um pouco mais de tempo. Mas o que eu vou compartilhar aqui vale para qualquer pessoa. Vale para você que é um completo iniciante e quer começar um negócio. Vale para você que é um empresário de outro segmento que quer seguir a carreira de um dono de agência de marketing digital. Inclusive, Lucas, eu vejo muitas pessoas hoje em dia indo por esse caminho. É bem comum o caminho do empreendedor, o cara tem lá um e-commerce, tem lá uma clínica e tudo mais, e ele fala, cara, não tem agência boa, eu vou fazer meu próprio marketing. Aí ele vai lá e arrasa no próprio marketing e fala, cara, eu posso não chamar isso de um negócio. Esse perfil tem se tornado muito comum, inclusive acho que a gente deve ter 20% dos membros da nossa mentoria devem estar dentro desse perfil aí de empresários que pegaram o nosso playbook para seguir. E eu vou compartilhar esse playbook aqui no decorrer desse vídeo. Mas aproveitando que eu estou falando sobre isso, se você está cansado de ver vídeo e quer ter uma conversa com um ser humano para realmente criar um plano de ação seguindo a nossa metodologia, basta se cadastrar no link que está aqui embaixo, aqui vai ter um link, onde você pode agendar uma call de consultoria estratégica com a nossa equipe, ela é 100% gratuita. E ali a gente pode te apresentar a nossa metodologia, a mesma que provavelmente eu vou apresentar aqui nesse vídeo, só que mais personalizada para você. Se for do seu interesse, o link está aqui embaixo. Agora, vamos para a vinheta que já já eu vou. Salve, Rodrigo Vincenzi aqui, tudo bem com você? Vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre como eu montaria essa agência de marketing digital do absoluto zero até chegar a R$50 mil de faturamento mensal. O primeiro passo na minha concepção e da nossa metodologia é o passo da oferta, que eu acho que é o que as pessoas mais erram quando se trata de marketing digital e de venda de serviços digitais. E eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar bem interessante. Se eu falar para você que eu quero te vender uma bateria de lítio, um vidro de arsênico, uma capa de plástico e também um fio encapado por R$10 mil, você compraria? Provavelmente não, mas isso é basicamente a descrição de um iPhone. É assim que é criado um iPhone, com essas peças e mais algumas outras que eu citei aqui para você. Percebe que não tem valor quando eu explico o que tem dentro do iPhone, mas quando eu falo o iPhone, que possui uma história, possui um brand e tudo mais, você entende que R$10 mil está até barato para esse iPhone, no caso do 15 Pro Max aqui. Então, o que eu quero que você entenda sobre isso e da primeira fase da sua agência é a criação da oferta, a forma como você vende. Se você chega para um cliente, por exemplo, e fala para ele que você entrega gestão de tráfego, ele já sabe o que é isso, ele sabe quanto custa. Se você abrir no Google hoje e pesquisar média salarial de gestor de tráfego, você vai encontrar algo em torno de R$2 mil. Isso porque o mercado já entendeu quanto custa um gestor de tráfego. Então, não dá para você querer cobrar R$5, R$10, R$15, R$20 mil por gestão de tráfego logo no começo. Mas, se você cria uma oferta onde uma das entregas da gestão de tráfego, você consegue ter muito mais escala. Então, o que eu quero te dizer com isso? Quero te dizer que um negócio lucrativo de serviços digitais, ele não depende só do seu mix de serviços, mas em como você empacota e explica eles, a história que você conta sobre eles. Vou te dar um exemplo muito comum, muito utilizado com os membros da minha mentoria, que é a venda de enxoval. Imagina que um médico recém-formado, que tem dinheiro, tem grana, caixa, ele cria um belíssimo escritório de 60 metros quadrados e decide que vai começar a investir nesse escritório e vai ser um empresário do ramo médico. E você senta para conversar com esse médico e ele te conta tudo, te mostra as fotos da clínica e você fala, nossa doutor, que maravilhoso, ficou muito bonito. Mas me responde uma coisa, o teu enxoval físico está maravilhoso, mas e o teu enxoval digital? Você vai questionar para ele. Fala assim, o que é um enxoval digital? Cara, é tudo o que você precisa para que as pessoas enxerguem o que eu estou enxergando agora, só que do ponto de vista da internet. Ninguém vai entender que você tem essa baita estrutura até iri da tua loja. Então como que você passa essa visão para fora? Através de um bom enxoval digital. Ele vai me virar e vai falar assim, como é que funciona isso? Se você gera o efeito, como é que funciona isso? Você foi muito feliz em criar a sua oferta. A oferta é como você explica. No final das contas, um enxoval de marketing, um enxoval de posicionamento, chame como quiser, para esse médico, seria uma landing page, alguns padrões de posts no Canva para ele sempre poder postar, para ele sempre poder criar o próprio conteúdo e não depender, por exemplo, de social mídia. Seria uma campanha de tráfego para trazer os primeiros clientes, depois um tutorial para ele continuar tocando ou delegar para um terceiro. Seria entregar para ele tudo isso. E também uma consultoria com um modelo comercial, provavelmente ele não tem nenhum CRM implantado. Isso daí prejudica muito a empresa no longo prazo. E se ela tem isso no começo, isso ajuda ela a crescer. Porque a maior parte das empresas hoje sofrem muito fazendo marketing, mas não tem estrutura, não tem base, não tem resultado. E aí fala, pô, o tráfego é uma bosta, só vem curioso, só vem lead desqualificado. Isso acontece porque, é engraçado, eu estava falando isso em uma live ontem, o serviço de tráfego e o serviço de social mídia, os dois principalmente, mas a grande maioria, para mim é um delírio coletivo hoje em dia, tá? É simplesmente um encontro, sabe aquele ditado de quando sai um esperto e um idiota de casa dar negócio? Nesse caso, saíram dois idiotas. O cara que vende e o empresário que compra. Calma, não fica ofendido que você vai entender o que eu estou falando. Você é gestor de tráfego, aí você vende tráfego para o teu cliente. O teu cliente tem, sei lá, 200 seguidores no Instagram, não produz conteúdo, a secretária dele não é uma vendedora, é uma secretária que demora para responder. Você vai conseguir entregar resultado? Mesmo que tu fosse o Pedro Sobral, em tese o melhor gestor de tráfego do Brasil, você acha que você conseguiria entregar resultado para esse cliente? Muito provavelmente não. Não sem você primeiro criar uma base. Isso que eu falo que é a ignorância das duas partes. A ignorância do gestor que está vendendo o serviço achando que ele vai funcionar e a ignorância desse outro cara achando que o que ele está comprando vai dar resultado para ele. Isso vai gerar atrito em algum momento. É impossível que isso dê certo. Por isso que eu falo que as pessoas que não vendem oferta e vendem só o serviço por si só, eles estão muito fadados a se frustarem. Não é nem um fracasso, pode ser que você venha dinheiro, tá? Mas mais cedo ou mais tarde você vai se frustrar, porque você vai achar que você é incompetente, que o mercado não está bom, que ele está saturado. Você vai começar a ter esse tipo de questionamento. Isso é muito ruim. Então o primeiro grande passo seria criar uma boa oferta. E por que eu demorei tanto falando sobre esse assunto? Porque de fato ele é o mais importante, tá bom? Segunda fase seria, obviamente, conseguir colocar minha oferta diante das pessoas. Como eu não tenho dinheiro, eu vou fazer prospecção ativa. Eu usaria basicamente o meu telefone. Então vamos assumir que eu tenho um telefone, acredito. Se você está assistindo esse vídeo, obviamente você tem um telefone. Então você vai pegar o seu telefone e você vai ligar para as empresas. Inicialmente, como eu não tenho nenhum centavo mesmo ali para poder fazer, em alguns casos você pode até, sei lá, abrir o Nubank ali, pegar um empréstimo de dois mil reais, aí beleza. Mas, né, não recomendo que você faça isso, você pode levantar a grana. Então no começo, como eu digo sempre, na vida tudo se paga, ou com dinheiro ou com tempo. Nesse caso eu vou pagar com tempo. Então eu vou dedicar ali mais ou menos de cinco a seis horas por dia, exclusivamente para fazer prospecção. Então eu vou pegar meu telefone, vou ligar nas empresas do segmento que eu quero atender, buscando sempre algum segmento que não está em alta. Então, por exemplo, funerária. Quantas pessoas você conhece que querem atender uma funerária? E quantas pessoas você conhece que querem atender uma clínica médica? Saia dos nichos óbvios, provavelmente lá você vai ter mais concorrência. Então eu começaria por nichos menos óbvios. Falei aqui de funerária, falo também de indústria. Indústria é um segmento excelente para se trabalhar. E muitos outros aí. Dá uma quebrada na sua cabeça aí que você vai conseguir chegar em boas ideias de negócios aí, tá bom? Então eu vou pegar e vou ligar para essa empresa, e vou tentar falar com o dono, e vou tentar explicar a minha oferta para ele. Então, por exemplo, hoje, uma das principais ofertas que a gente vende aqui, que a gente acredita que tem muita aderência com quase qualquer empresa, é o processo de calibragem comercial, né? Porque as empresas hoje têm muito problema de venda. Não é de tráfego, não é de mais leads, né? De conversão de leads. Então eu ligo para o empresário, falo para ele assim, falo assim, oi fulano, tudo bem? Olha, eu estou te ligando porque nos últimos meses a gente identificou um grande padrão de perca de eficiência comercial que se dá por três pontas. Basicamente, os vendedores ou não sabem fazer boas perguntas, ou não fazem follow-up, ou cedem muito fácil a objeção. Nós criamos um framework, um passo a passo, para poder te apresentar como que a gente consegue fazer outros vendedores voltarem a bater meta. Você tem um minuto para conversar? Se ele disser que sim, eu vou convidar ele para uma reunião. Porque esse tipo de serviço não se vende sem uma reunião. É o que a gente chama de inside sales, ou venda consultiva, como alguns chamam, né? Então eu faria o seguinte, como eu disse para você, eu vou passar de cinco a seis horas por dia fazendo ligação. Bem provavelmente eu vou conseguir marcar pelo menos umas cinco reuniões por semana. Com cinco reuniões por semana, dentro de um mês, né? Cinco vezes quatro, eu estou jogando bem baixo. Quem já prospectou aí sabe do que eu estou falando. Pô, cinco horas por dia prospectando para marcar uma reunião por dia só, cara, provavelmente você vai ter até mais resultado do que isso, né? Então eu vou prospectar essas empresas, como eu estou me apresentando com uma oferta que ele nunca viu antes, ele vai ter uma aderência maior comigo. A cada cinco reuniões que eu fizer, eu vou conseguir fechar pelo menos um cliente. Claro, não no dia, o empresário não fecha no dia. Vão ser quatro semanas ali, vinte reuniões ao todo. Em teoria, eu fecharia quatro clientes. Só que não vai ser bem assim. Talvez no final do mês eu feche um contrato com o primeiro cliente, que eu falei lá no começo do mês. Isso é bem comum de acontecer. Mas logo que eu fechasse esse contrato, né? Esse primeiro, segundo contrato com esse cliente, já avisando em cobrar mais caro, porque eu estou vendendo um mix de serviços e uma oferta, automaticamente eu faria a contratação de um SDR, né? Que seria um profissional para fazer essas ligações, essas prospecções no meu lugar. Eu não pegaria esse dinheiro e já colocaria de imediato no meu bolso. Eu imediatamente contrataria um SDR, porque eu estaria exausto, né? Cara, um mês inteiro prospectando. Eu estar completamente exausto e eu vou contratar um profissional para isso. Pagaria ali dois a três mil reais de salário para ele, até porque eu quero um profissional bom, né? Então eu não vou ficar de picuinha de, ah, trabalha para crescer junto com a empresa. Não, mano, quem vai crescer com a empresa e ficar milionário é você, não é teu funcionário. Então paga o cara direito enquanto ele estiver te servindo, tá bom? Então junta grana e contrata o cara bom, seria o que eu faria. Contrataria esse SDR e continuaria eu no atendimento ali dos clientes. Se o caixa permitir, dependendo, vamos supor que ao invés de ter fechado apenas um, fechasse dois ou três ou quatro clientes ali dentro desse período do primeiro mês, eu já contrataria dois SDR de uma vez, porque eu teria o dobro de resultado na teoria, né? Então coloca essas pessoas para dentro. Eles estão prospectando, eu não vou parar de prospectar até eles começarem a acertar, até porque eu tenho que dar exemplo dentro do treinamento, né? E aí eu correria atrás de mais clientes ali e de atender os clientes que eu estou tendo ali. Com os SDRs gerando reuniões, eu realizaria mais reuniões e fecharia mais clientes. Eu seguiria nesse fluxo seguindo da seguinte forma. Eu contratei dois SDRs, na sequência eu contrataria para mim um braço direito de execução. O que é isso, Rodrigo? Seria um analista de marketing. O analista de marketing nada mais é do que uma pessoa multidisciplinar em marketing, uma pessoa que tem experiência. E aí como que eu vou decidir que tipo de analista que eu quero? Depende do que eu vendi. Como eu falei para você, a criação da oferta, né? Uma parte da oferta, a oferta é uma promessa de solução, mas ela é cumprida por entregáveis. Você vai olhar para quais são os entregáveis ali da sua empresa. Então eu estou entregando. Implantação de CRM, tráfego pago e social mídia. Que tipo de profissional que eu preciso ter? Ah, o ponto mais importante da minha oferta é a implementação de CRM. Então eu preciso de um analista de marketing que tem experiência em CRM. Ah não, a parte mais importante da minha oferta é a parte do tráfego pago. Então eu preciso de um analista de marketing que tem experiência em tráfego pago e compra de mídia. Então você sempre vai encontrar um profissional de acordo com o que você mais vendeu. Ou do que o cliente mais viu valor naquilo que você vendeu, pois cada vez mais você vai vender aquilo. Nesse momento, depois de 4 ou 5 clientes, imediatamente eu pararia de personalizar o meu serviço. Eu pegaria tudo que eu tive de experiência, como eu estava atendendo os meus clientes, enxergaria neles o que eles mais gostaram do meu trabalho. Qual foi a parte mais importante? Gente, não vale atendimento. Ah, seu atendimento é muito bom. Não, tirando isso. Seu atendimento não pode ser diferencial, até porque daqui a pouco ele não vai ser mais o principal atendimento da empresa. Qual a coisa que o cliente mais viu valor? Foi implantação de CRM, foi isso, foi aquilo e tal? Beleza. Quando você descobrir isso, você vai pegar e você vai criar uma espécie de produto padrão. Um projeto. Eu gosto de falar que a venda de projeto é muito melhor do que venda de recorrência. O que é a venda de projeto? Você cria um projeto que, por exemplo, é entregue em 3 meses para o cliente, que ele pode pagar, sei lá, 20 mil reais ou 4 parcelas de 6 mil. Isso é um exemplo. E isso é uma forma de você ter um projeto com o cliente. Algo que tem início, meio e fim, você tem que estar sempre vendendo para crescer e escalar o seu negócio. Depois, talvez, você pode vender uma recorrência. Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que a recorrência é uma grande ilusão. O cliente pode cancelar a qualquer momento. Ah, mas eu tenho um contrato. Você vai brigar na justiça por causa de um contrato de 2 mil reais? Acredito que não. Então, dentro desse bolo todo, eu vou montar um projeto padrão e vou passar a vender somente aquele projeto. É claro que a cada reunião, eu vou melhorar ele um pouquinho até que ele esteja perfeito. Até o ponto onde eu apresento o meu projeto para o cliente e o cliente fecha comigo na hora. Quando isso acontecer, eu estou pronto para delegar o comercial, porque agora eu tenho um produto. Um dos maiores problemas que os donos de agência sofrem para poder escalar é na contratação do comercial, porque o comercial não sabe como personalizar o produto, os serviços entregáveis de acordo com o cliente. Isso é incompetência sua como dono da agência. Você deveria, antes de tudo, ter criado um produto padrão e falado para ele, vende isso daqui sem tirar nem pouco, tá? Então, você pega, entrega esse produto para ele e contrata esse cara. Lembre-se que você vai ter que contratar alguém muito bom. Ah, dá para ser alguém só por comissão? Não, não dá. Para de pensar desse jeito. Dá? Claro que dá, mas você vai ser frustrado, eu tenho certeza absoluta. Então, segue isso, junta dinheiro e organiza para fazer exatamente esse passo a passo. A próxima fase da sua agência, depois disso, é delegar o atendimento. Então, é trazer alguém que vai te substituir na conversa, no dia a dia com os clientes. E nesse ponto, você provavelmente vai estar precisando de um segundo analista, principalmente se os dois SDRs estão trabalhando em alta performance. Então, você vai chegar num ponto onde você vai contratar mais um analista e um atendimento, ou um CS. Recomendo que, inclusive, você contrate um CS que tenha experiência naquilo que você vende. Então, pô, se você vende serviço de tráfego, tem que ser um CS que entenda do assunto. Então, isso é muito importante. Resumo da ópera, você vai estar com uma equipe onde você vai ter dois SDRs, um closer, que é um cara que faz a reunião para fechar, um atendimento, dois analistas. São seis pessoas, mais você. Imaginando que a média salarial dessa galera seja R$3.000, né? Três vezes seis aqui dá R$18.000. Vamos supor que você está tendo uma folha de pagamento de R$20.000. No entanto, essa base, essas pessoas, eles tocam aproximadamente 12 projetos simultâneos. Cada projeto desse custa R$20.000 para o cliente, em média. Então, você está tendo um faturamento muito alto. E mesmo que você esteja vendendo parcelado, 12 vezes seis, dá R$72.000. Então, se você tiver vendido parcelado, ainda está valendo. Então, ou você está recebendo ali 12 vezes R$20.000, ou seja, R$240.000 no mês, ou R$72.000, com uma equipe de R$20.000 e poucos mil. E você está fazendo caixa, investindo, tendo um escritório, para ter uma cultura, para criar um negócio que funcione sem você. E eu já vi casos, inclusive, de pessoas que eu conheço, que criaram uma agência desse jeito. A agência estava tão enxuta que ele franqueou a agência. Tipo, igual a V4 faz mesmo, né? Ele criou uma espécie de franquia e entregou aquele modelo para outras pessoas. Ou você pode virar mentor, como foi o caminho que eu decidi seguir. Eu decidi virar mentor depois que eu tinha uma empresa e estava no estágio que eu chamo de lucro e liberdade. E você, obviamente, pode ter acesso a esse tipo de conhecimento. Como eu falei lá no começo do vídeo, aqui embaixo tem um link onde você pode fazer um cadastro e ter uma reunião 100% gratuita com a minha equipe. Para a gente te ajudar a montar a sua oferta, te ajudar a definir a sua estratégia de prospecção, seu modelo de gestão, criar exatamente quais são as suas entregas, quem que você tem que contratar, quem que você tem que demitir. A gente consegue ajudar você. Então, clica lá, faz seu cadastro. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.